E aí, Galego, o que tá achando do Rio, cara? Hein? Olha, meu garoto! Olha, meu garoto! Olha, minha sireninha! Olha, minha sireninha! O que tá achando aqui no passeio? Bom dia, bom dia! Vamos beber água em família agora. Família Gieser, todo mundo na vida. Olha lá, Dona Tita. Pata Patioli, ó, chegando também. Todo mundo na fila. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tá na meditação. Uau! Ô, Tita! Tá aí, meu amigo, né, Tita? Olha, negócio de saltitante. Tchau, tchau.